Oi pessoal tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma receitinha de economia usando um copo de sabão em pó esse aqui aquele copo de requeijão estou usando dessa marca aqui ela é muito boa também vou pôr um litro de água quente está bem fervendo vou mexer até que dissolva tudo por completo nossa ele tem um cheirinho tão gostoso esse sabão é maravilhoso eu vou mexer aqui vai demorar um pouquinho mas a água está bem fervendo ele tem que ficar bem dissolvido não pode ficar escutando esse barulhinho no fundo e daí ainda está no fundo tem que ser muito bem dissolvido agora eu vou pôr aqui uma colher de sopa de sal aproveitar que a água ainda está quente e dissolver esse sal aqui também aí dissolver bem daí não tem perigo de separar não tem perigo de separar e não tem perigo também de parar no fundo da garrafa vocês podem usar o sabão em pó que vocês já são acostumados que sabe que ele dissolve bem eu gosto daquele ali do assim aí eu experimentei aquele gostei também da marca assim ou de coco é muito bom pode ser o azulzinho de coco ou então branquinho tudo são maravilhosos fica muito bom tá quase bom já já tem um pouquinho de barulhinho aqui no fundo vou pôr um litro e meio de água em temperatura ambiente vou pôr bem devagar vou pôr devagar e mexendo não pode ter preguiça de mexer de fazer bem devagar para ele dar certo com bastante paciência olha quanta espuma que virou deu espuma só com sabão em pó receita maravilhosa qualquer um consegue fazer não tem como dar errado seguindo certinho passo a passo fazendo com bastante fazendo com bastante paciência espuma muito é uma ótima economia isso aqui é um sabão super potente agora vou misturar bem aqui um sabão com essa água que colocamos nossa é muita espuma por mais que a gente mexa devagar ainda junta muito 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 vou pôr aqui agora um litro de detergente o meu detergente o meu detergente é aquele de galão por isso eu medi aqui nessa jarrinha que é um litro comente de onde vocês estão assistindo pra mim saber até onde está chegando os meus vídeos comente também se vocês estão gostando curtam e compartilhe se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o youtube entregar para vocês agradeço quem já é inscrito no meu canal quem me assiste todos os dias e também deixa seus comentários te agradeço mesmo de coração e um beijo para cada um de vocês olha pessoal como está ficando bem consistente está maravilhoso é um sabão de qualidade muito bonito estou pondo ainda nossa já estava espumando bastante né só com o sabão em pó só imagine agora com o detergente olha que lindo ainda vou pôr mais 500 ml de detergente gente aí esse sabão um pouquinho que coloca na máquina já dá para lavar um monte de roupa porque ele está bem concentrado está com o sabão em pó que limpa bastante as roupas também está com uma colher de sal também que é ótimo para limpeza e também com detergente também que é um ótimo desengordurante e que limpa bastante as roupas nossa muito bom mesmo é um sabão de qualidade ficou feito aqui 3 litros de sabão de qualidade se quiser se não importado ele ficar mais fino pode colocar mais água pode ter até 4 litros mas o meu vou deixar assim mesmo eu gosto que fique mais pouco e que fique mais consistente quanto mais grosso menos pode ser usado vai durar muito mais pessoal agora é só esperar abaixar a espuma para mostrar para vocês pessoal deixei o sabão descansando para esfriar e abaixar a espuma olha que cremosidade maravilhoso que está pessoal pessoal eu vou colocar um corante para realçar essa cor mas é opcional eu vou colocar aqui bem pouquinho vermelho vou pôr na colher para não ir muito aí deixei só a sujeirinha aqui para ver que cor que vai ficar esse não mudou muita coisa vou ter que pôr no mais pôr no mais de pouquinho vou pôr de pouco em pouco porque eu não quero que fique vermelho pode realçar a cor azul também vou pôr só mais esse agora e vou mexer aí agora tá bom aí ele ficou bonito agora é um sabão para lavar roupas para lavar a cozinha o banheiro o que vocês quiser ele dá para lavar que ele limpa super bem por ter o sabão em pó e o detergente que é um ótimo desengordurante e o sal também compensa fazer rende bastante fica bem consistente vou fazer o teste da espuma para vocês verem como está espumando muito esse sabão tá maravilhoso pense o aroma dele de sabão em pó esse sabão em pó cheira muito gostoso olha tá maravilhoso o nosso sabão é só fazer e usar foi isso aí então pessoal o resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau